Isso aqui é uma balsa de madeira, de quatro balsas, são quatro balsas de exploração de madeira saindo aqui na boca do rio Arapiú. Olha a quantidade de madeira que vai aqui nessas balsas. Não posso imaginar nem quantos metros cúbicos seriam. Olha só, eu estou de lancha e estou navegando no lado da balsa. Olha a quantidade de madeira. Milhares de toras, milhares de toras, milhares de toras que vão sendo levadas e tiradas da Amazônia. Olha só, milhares de toras tiradas e exploradas da Amazônia. Olha lá, eu peguei agora. Estou vindo aqui na boca do Arapiú e peguei essa balsa saindo agora do rio. Ela nunca passa de dia em Santarém. Só passa a noite. E aí de vocês, quantas milhares de árvores foram tiradas da floresta. Olha só. E aí de vocês, quantas milhares de árvores foram tiradas da Amazônia. E aí de vocês, quantas milhares de árvores foram tiradas da Amazônia. Obrigado.